Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento, Seara Gourmet Mortadela Duplamente Defumada. Uma experiência única. RJ1. Oferecimento, Drogaria Retiro. Mês das Mulheres com Descontos Acumulativos no Retiro Vale Mais. Cadastre-se. Olá, boa tarde. O RJ1 está começando agora com destaque para a violência doméstica. Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro aqui em Volta Redonda. A vítima tinha 29 anos. O aumento dos casos de agressão contra mulheres na pandemia é assunto da nossa conversa com uma juíza. E você, como sempre, pode participar com perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é o 99313 9599. Em Resende, uma criança de 9 anos de idade foi atingida por uma bala perdida ontem dentro de casa. O fim de semana também foi violento na Dutra. Duas pessoas morreram num acidente causado por um motorista que, segundo a PRF, estava na contramão. E também no radar RJ, você vai ver que o Conselho Nacional de Trânsito suspendeu o prazo para a renovação da carteira de habilitação, entre outros serviços. Já, já eu trago as informações. Parada emergencial. Em Penedo, turistas e comerciantes seguem os protocolos neste recesso sanitário. E tem ainda o Empreender na RJ1. Microempreendedor individual, fica ligado porque vamos tirar as suas dúvidas sobre o auxílio emergencial, que será pago também para a sua categoria. É agora no RJ1. O RJ1 dessa segunda-feira começa falando do caso do menino de apenas 9 anos de idade, que foi atingido por uma bala perdida ontem em Resende. Ele foi ferido dentro de casa, no bairro Marrocos. De acordo com a PM, o tiro atingiu de raspão a perna da criança, que foi levada por vizinhos e pela mãe para o hospital de emergência. Agentes disseram que o menino foi atendido e não corre risco de morte. Testemunhas contaram à PM que o autor do disparo é um jovem que passou de carro. Segundo a polícia, ele é suspeito de envolvimento em tráfico de drogas no bairro vizinho, Santo Amaro, e de fazer ataques no bairro Marrocos, motivados por disputa territorial entre facções. Ainda de acordo com a PM, o suspeito tem 22 anos, mas ele ainda não foi localizado. Quem tiver informações que ajudem na prisão desse jovem, pode acionar a polícia militar por esses números que estão aparecendo aí na sua tela. 3360-0112 e 99223-0075. Esse último também é o WhatsApp e o anonimato é garantido. Também no fim de semana, um homem foi morto em Itatiaia no sábado à noite. Segundo a polícia militar, Sebastião dos Santos Fortes, de 32 anos, foi encontrado baleado perto da linha férrea na rua Juliana Campos Neves, no bairro Vila Esperança. O caso está sendo investigado. Ainda nesta edição, a gente volta a falar da violência no sul do estado. Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro em Volta Redonda. Radar RJ, a Polícia Civil de Barra Mansa, está investigando um acidente que aconteceu na Dutra na noite de sábado. O caso foi registrado como homicídio na delegacia da cidade. Isso porque, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi provocado por um motorista que seguia em alta velocidade pela contramão no sentido São Paulo. Os agentes tentavam pará-lo quando o condutor bateu na lateral de um carro, perdeu o controle da direção e colidiu de frente com um outro automóvel. Obrigado. Obrigado.